O Corpo É Cagar Quando a cabeça não se liberta As frustrações e indivíduos Toda essa força que te aperta O Corpo É Cagar O Corpo É Cagar As tribunções, mutilações Quando a cabeça não se liberta O Corpo É Cagar O Corpo É Cagar Deixar-se o pé, deixar-se o pé Isso te dá pra ser Quando a cabeça está nessa confusão Já sei saber que há de tecer E já és tudo o que te vem à mão O Corpo É Cagar Vem pra cair sem desistir Quando a cabeça não há lá pro abismo Tu não controlas esse nervosismo O Corpo É Cagar O Corpo É Cagar O Corpo É Cagar Não para-se de doer É que estás a doer Quando a cabeça não tem juízo E tu não sabes mais do que é preciso O Corpo É Cagar É só passar, é só passar, é só passar